Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer resenha pra vocês de uma linha que eu fiquei, assim, impressionada e pensando por que eu demorei tanto tempo pra testar. Vou mostrar logo aqui pra vocês. É essa linha da John Frieda, que é a Frizz Easy. E essa linha é muito conhecida, ela já é bem antiga já da marca. Eu acho que deve ser a linha mais vendida deles. Essa linha é muito conhecida e muito querida pra tratar o frizz do cabelo, deixar o cabelo com aquele aspecto lisinho, sem frizz. Eu ganhei essa linha todinha da loja da Fionic, aquela loja que eu sempre compro, sempre indico pra vocês. Eles estão com uma plataforma nova lá, então eles deixaram eu escolher uns produtos pra poder divulgar essa plataforma, eu ainda nem sei como é que vai ser, mas aí eu escolhi esses produtos da John Frieda e escolhi também toda... foi praticamente a linha toda, todos os produtos, mas eu tô testando aos poucos pra poder contar direitinho o que eu achei de cada um, porque se eu saísse usando tudo eu não ia saber dizer qual que fez o efeito. Então eu tô usando já há uns 10 dias o shampoo e a máscara. Essa linha Frizzise, ela tem duas, que é a Strite, uma coisa assim, que eu acho que é aquela pra deixar o mais liso possível, e tem a Smoothie, que foi a que eu escolhi. Tá? Essa daqui é Smoothie. E eu escolhi essa daqui porque eu gosto do cabelo o mais macio possível. Então, como o Smoothie quer dizer mais ou menos isso, macio, tudo que tem escrito isso eu prefiro. Então eu preferi escolher essa linha que deixa o cabelo bem liso, mas também cuida mais dessa parte da maciez. Não posso comparar com a outra porque eu ainda não testei, de repente ela é maravilhosa também, mas eu preferi escolher essa linha. A única que eu acho que tem diferença é o shampoo que tem essa diferença. A máscara, ela é a mesma, tá? É a Miraculous Recovery. Tá? Essa daqui é a máscara. E assim, eu acabei de usar hoje, né? Porque eu já usei outras vezes pra fazer a resenha pra vocês. E eu acabei de usar pela última vez hoje. E dessa vez foi a vez que eu mais acertei, porque meu cabelo ficou maravilhoso, de macio. Eu retoquei minhas luzes não tem nem 15 dias. Eu acho que vou até gravar um vídeo pra vocês falando do retoque das luzes. E ela deixou meu cabelo perfeito. Não parece que eu acabei de passar por um processo de descoloração. A linha é fantástica, é muito, muito boa mesmo. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que foi um dos melhores produtos que eu já usei até hoje. Hoje meu cabelo ficou muito bom. O shampoo, ele vem nessa embalagem bem grande, assim. Tem, deixa eu ver se eu acho aqui, 250ml. Eu amo essa embalagem de bichinaca. Já falei com vocês um monte de vezes. Gosto muito, acho muito prática pra usar. E o shampoo, eu ando fissurada e shampoo transparente. Eu só quero saber de usar shampoo transparente. Mas esse daqui, esse daqui ele é translúcido, tá vendo? Então, é uma coisa que fica entre o shampoo cremoso e o shampoo transparente. Ele é translúcido e é muito bom também. Eu gosto muito desse tipo de shampoo também. Ele é bem cheirosinho. O cheiro da linha é, assim, bem suave e bem fraquinho, mas é gostoso. Não foi o ponto principal, não é o cheiro. Que cheira, ai, delicioso, maravilhoso. Mas é um cheiro bom. E esse shampoo, ele é mega hidratante. Ele é muito hidratante. E, assim, por mais que ele seja hidratante, você percebe que ele lava muito bem o cabelo. Eu uso sempre duas vezes e ele tira toda a oleosidade. Só que enquanto você tá massageando ele no cabelo, você percebe que ele é muito hidratante. Ele é muito gostoso de passar. Ele é muito, sabe, teu dedo desliza. Mesmo sendo um shampoo, teu dedo desliza. Mas depois que você enxágua, tira toda aquela espuma, você percebe que o cabelo tá bem limpo. Ele lavou bem o cabelo. E ai, depois que eu enxaguei bem o shampoo, tirei bem o excesso de água. E sempre vão se espremer o máximo que você puder a água. Pra a máscara penetrar melhor no cabelo. Eu passei a máscara. Vou tentar mostrar aqui pra vocês a textura dela. Ela é branquinha, tá? Ela não é muito consistente. Ela é molinha, assim, mais ou menos como se fosse um condicionador. E o cheiro dela é mais ou menos igual ao do shampoo. É um cheiro... Deixa eu ver a boca. É um cheiro adocicado, bem fraquinho. Bem, bem fraquinho não. Mas é um cheiro adocicado, suave. Não é nada, assim, que vai incomodar. E ela é muito hidratante, tá? Ela é muito hidratante mesmo. Então, se você passar uma quantidade grande no cabelo. Às vezes a gente tem mania de sair passando muito produto. E se você deixar ela agir muito tempo, teu cabelo vai ficar pesado. A primeira vez que eu usei, eu passei um pouco de produto demais. E deixei ela agir uns 10 minutos. E não é dizer que meu cabelo ficou feio. Mas eu senti o cabelo meio pesado. Ele não ficou tão soltinho que nem tá hoje. Na mesma hora eu percebi que era por causa disso. E nas outras vezes que eu usei, o que eu fiz? Eu passei uma quantidade menor. Passei só o suficiente mesmo. E deixei ela agir de 1 a 2 minutos. Porque aqui manda deixar 1 minuto só. Ela é pra usar como condicionador. Você pode usar todo dia. Eu deixei 1, 2 minutos. Passou um pouco de 1 minuto. E meu cabelo ficou fantástico. Outra coisa dela é que ela é bem molhente. Ela já vem tirando aquele embaraço todo do shampoo. O cabelo fica molinho na hora. Vai ficando com aquela textura hidratada. E eu fiquei encantada com essa linha. Ela é muito boa mesmo. Eu recomendo demais. Se você tem problema com o frizz. Aqueles cabelinhos espetados. Assim, que você faz a escova. Ou mesmo que você não faça a escova. Você sai no tempo. Assim, se o tempo não estiver muito bom. O cabelo começa a ficar todo arrepiado. Ela é própria pra isso. Outro dia, eu não tinha nem usado os finalizadores. Eu tinha usado só a máscara e o shampoo. E saí na rua com o dia bem... O dia tava bem ruim mesmo. Aquela chuvinha fina, sabe? E meu cabelo não ficou todo arrepiado. Se eu tivesse usado qualquer outro produto. Com certeza eu teria ficado com bastante frizz. Porque meu cabelo é cacheado. E eu faço escova. Então é natural com a umidade. Ele vai ficando com aqueles fiozinhos arrepiados. Não vou dizer que o cabelo ficou intacto. Não. Levantou uns fiozinhos sim. Porque tava aquela neblina. Aquele tempo ruim. Mas assim, nem a metade do que ficaria se fosse um outro produto que não tem essa proteção contra frizz. Então ela tá mega aprovada. E se você faz muita escova no cabelo. E quer uma linha própria pra isso. Pra ajudar o cabelo a ficar mais liso. E pra ajudar a tirar o frizz. Eu recomendo muito. Eu só não recomendo essa linha se você tiver o cabelo oleoso. Porque a máscara, como eu disse, é muito hidratante. Eu acho que ela não vai combinar com o cabelo oleoso. E foi isso meninas. Ah, já ia esquecendo de falar. A minha é da Fionic. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. O preço lá é ótimo. Ela é bem baratinha essa linha. Coisa assim de uns 10 dólares cada produto. O preço é muito bom. Mas tem na Beleza na Web também. Pra quem não gosta de fazer compra internacional. Ela também não é caríssima não. Eu vou deixar os dois links pra vocês. E certamente na sua cidade por aí também. Aquelas lojas mais chiques, sabe? De cosméticos, assim, grande. Você deve encontrar também. Então um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E até a próxima.